Então vou passar a palavra aqui para os escritores do livro para que eles possam colocar as suas ideias, as suas pontuísticas e agora nós vamos abrir para perguntas e posso dizer para vocês que é um tema muito atual e muito importante para que a gente possa situar na nossa vida, no nosso dia a dia Boa noite pessoal, primeiramente agradecendo aqui a organização do evento por ter dado essa oportunidade para a gente apresentar nosso trabalho agradecendo também a presença aqui do presidente da Academia de Leira do Itaxias e agradecendo a vocês também que estão aqui nos prestigiando o nosso tempo Eu vou começar a dizer o seguinte E a igualdade é uma coisa que todos nós almejamos A gente vive em busca de igualdade E do outro lado está a desigualdade A desigualdade está em diversos campos Está na questão da educação, está na questão da educação, está na questão da segurança Até a dificuldade alimentar E eu e minha amiga aqui, Andréia E outro amigo que não pôde estar presente Desenvolvemos esse trabalho de pesquisa Querendo discutir esse assunto com o pessoal da periferia Escrever para a Academia e até uma opção de gente escrevendo São livros caros e não chegam ao público, como eles chamam lá o Zé Bovilho E a gente precisa falar com o nosso pessoal A gente que é da periferia precisa falar com o nosso pessoal o que realmente está acontecendo É um assunto polêmico que fala da questão da cota A cota para negros que é carente e indígenas Quero deixar em grande mão Falar para vocês que nem todos os negros têm direito a cota Se vocês, pode se botar isso na cabeça de vocês, estão mentindo Não quer dizer que por eu ser, entendeu? Ou eu vou chegar lá e vou ter direito a uma vaga na faculdade não Tem todo um trabalho, tem toda uma norma Vai poder alcançar essa cota, entendeu? Assim como o carente e o indígena, entendeu? Não é qualquer um que vai chegar lá e tal Bom, eu vou iniciar aqui também, dizendo para vocês que O que levou os movimentos sociais a correr atrás desse objetivo Não é que a nossa educação, a educação brasileira, seja péssima Principalmente a questão da educação pública No início do século passado Quando um grande pensador de educação O que chamava, que era o Solestão Fernandes, entendeu? O Teixeira, que pensou na questão da Anilson Teixeira, que pensou na questão da educação pública de qualidade É, Darcy Ribeiro, que viveu na fonte Do Anilson Teixeira Então o que que acontece, quando eles pensavam na educação pública de qualidade Não é que não existia a educação pública Não existia a educação pública Voltada para a elite Por quê? Tinha escola pública Mas você tinha que pagar Uniforme Você tinha que pagar Os materiais Lanche E transporte Poxa, se você é de família pobre Como que você ia conseguir isso? Estava difícil Aí Anilson Teixeira, pensou na questão da educação para cada povo Isso a gente só tem que conseguir agora Hoje Tem transporte de grado Hoje a alimentação não é de boa qualidade Mas tem alimentação na escola O livro didático é dado Entendeu? Pô, vamos votar assim Só nos pude aqui no tempo Né? Que as facilidades estão aí Essa facilidade a gente não tinha no século passado Entendeu? E aí Os movimentos sociais Ficaram observando durante muito tempo Entendeu? Toda aquela desigualdade Teve um eterno guerreiro durante o século Durante o primeiro Primeira etapa do século XX Que se chamava Dias do nascimento Esse guerreiro Ele ficava observando essa desigualdade Entendeu? Ficava olhando aquela desigualdade Ele passou por isso Todos eles passaram por essa situação E quando chegou Na Constituição Que diz 1987 Os movimentos sociais Já estavam com essa pauta toda pronta Entendeu? Sabe o que? Estava com essa pauta toda pronta Aí Voltando no final No final dos anos 60 Acontece uma crise aqui no Brasil Né? E a gente já sabe Não vou falar pra vocês Que é o Paulo do Bob Militar, tal, tal Esse é de 64 E eles mudam toda a estrutura educacional Entendeu? A educação para a elite continua E agora tem a educação Fortes pobres Entendeu? É A gente tem que pensar que na década de 70 60, 70 Foi uma ditadura militar É Que incomodava a educação no Brasil E os Estados Unidos Chamada NexFiles Né? Então tudo que tinha Em relação A educação A educação vinha de fora E o acesso ao ensino superior Para o brasileiro Para o pobre Era impossível Era impossível Né? É A partir de 70 72 Nós tivemos a primeira 68 A primeira lei de direitos de base De educação E em 72 Essa lei foi atualizada Mas o acesso mesmo A educação A educação Ela fez com o aluno Pobre De classe média Ele passou a ter A partir de 1996 Tá? E a lei Ela chamada Lei da Ciribeiro Porque foi o da Ciribeiro É O que me marca muito A minha visão É o da Ciribeiro Já doente Com câncer Ferequinha Tentando prolongar Essa lei E na direita Que a criança Tem acesso A gente tem acesso A pré escola A criança vai pra escola A partir de dois anos de idade Porque na nossa época Na minha época Na verdade de alguns de vocês Aqui Não de vocês O ensino Começava Na educação infantil A partir dos seis anos de idade A criança Entrava na escola Com seis anos No original A gente tem A criança tem status Né? De De Protagonista E vai pra escola A gente tem creche Então a criança Entra na escola A partir dos dois anos de idade Isso foi uma conquista Muito boa A gente não vai se tentar Muito a falar Sobre políticas Educacionais A gente vai falar mais Sobre o livro Tá? Que o nosso livro fala As desigualdades sociais E raciais No Brasil moderno Mas voltado pra educação Voltado para as medidas Afirmativas E desde as medidas Afirmativas As cotas Raciais E sociais Não sei se vocês estudam Na escola pública Ou particular Né? Não sei Quem faz ensino médio Eu sou professora Disse o seu nome De agressão médio E a escola Deve estar falando Porque você fala Muito uma Uma das formas De a gente trabalhar A educação É falando Sobre essas medidas Afirmativas Né? O porquê Nos levou A escrever esse livro A tentar explicar Essas cotas As raciais As sociais Há uma grande dificuldade De interpretar O que são Essas cotas Tá? Se a gente chega Na escola E alguém fala Assim Eu sou contra a cota Mas por que você é contra? Não nos fala Isso desmerece o negro O outro fala Que o branco Também é pobre O outro fala O branco também Estuda escola pública Realmente Isso é verdade Mas uma pesquisa Diz que Mais de 60% Dos alunos Que estudam Na rede pública De ensino São pretos Pardos E negros Quem estuda Na rede pública Pode ver Eu sou professora Da rede pública E vejo Que na escola pública Tem realmente A grande maior parte São de alunos Negros Pardos E negros Tá? As cotas Gente Elas não Não é simplesmente Assim O governo Liberou cotas Para negros Pobres E negros Para negros Índios Não Existe Quem estuda Em escola Quem estuda Em sociologia Sabe que existe Um perfil Para que esse aluno Consiga se enquadrar No perfil Da escola Ele tem que estar Estudando Na escola pública Tá? Tem que ter Uma renda Apertada De um salário E meio Tá? E alunos Que estudaram Em escola Particular Tem que ter sido Bolsista De 100% No curso Isso não é Fora isso Ele não tem Direito A poste Tá? Então a gente tem Que colocar isso Bem claro Porque as pessoas Pensam que simplesmente Um negro Consegue estudar Em uma faculdade pública Não é assim Né? A gente vê negros De classe média Que estudam em escola pública Que não pode Acessar O sistema de portas Então, assim A nossa preocupação É falar Porque Você pode até ser contra Mas você tem que saber Você está sendo contra Por quê? Entendeu? E assim Agora não Eu não estou em escola Mas eu trabalhei muito isso Com os alunos E a gente conseguiu Mudar a cabeça De muitos alunos Em relação a isso Mesmo a outras coisas Que a gente conseguiu mudar A cabeça Por quê? Existe O preconceito O preconceito só existe Por causa da desigualdade A desigualdade social Ela proporciona O preconceito Tá? E a gente vive Numa sociedade Muito desigual O Brasil vive Né? E o momento agora Então Né? Que acabou Assim Com o outro lado De mudança De governo A gente perdeu Uma coisa muito importante Que foi a secretaria De promoção Das desigualdades Racial e social Né? Isso não era voltado Apenas para negros Né? A gente vinha aí A gente vive São as mulheres E a gente sabe Que existe um preconceito Em relação às mulheres Aos homossexuais A gente está tendo aí Um constante Debate Há pouco tempo Uma menina Sofreu aquele estudo Né? E a gente está tendo Esses debates Constantes aí E a gente perdeu Uma secretaria Nesse perfil É muito ruim Né? É uma regressão Muito grande Então acho que a gente Está aqui mesmo É só Eu vou falar um pouquinho Do nosso livro Os topos Que Precedem o nosso livro Aí vocês podem fazer perguntas Na medida do possível Se a gente puder responder Tá bom? O nosso livro começa Falando do negro Na sociedade Das dificuldades Encontradas do negro Para estudar Inclusive hoje Né? De agora Antes não Hoje também é difícil Inserir no mercado De trabalho Continua sendo Muito difícil O negro Está inserido No mercado de trabalho A gente fala Das dificuldades Das dificuldades Encontradas Delo negro Para a sociedade Que ela é desigual A gente fala Da discriminação E da desigualdade No mercado de trabalho O negro continua Tendo salários mais baixos Continua tendo Subsempregos Não, a gente É muito difícil A gente vê ainda Negros Em Catamarho mais alto No mercado De trabalho A gente fala Da democratização Da universalização Do negro Na educação A gente fala Da educação Agregada A vida profissional Que é O que a gente está falando Que O mercado de trabalho Mesmo Se você Você não tem Qualificação Você não tem O valor Então O livro Também fala A respeito E A gente continua Falando Que mesmo Com as medidas Afirmativas É muito pequeno Ainda O ingresso De negros Parques No inverso Acadêmicos Então A gente Tenta Está tentando Desminuir Identificar Esse problema De que a cotas É uma coisa ruim Tá Dúvida Tinha Dúvida Dúvida Tinha Dúvida Dúvida